Olá meus irmãos, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, mais uma vez te recebo com muita alegria e satisfação. Eu quero já dar o parabéns para o deputado Nicolas Ferreira, que está de parabéns. Ele vem fazendo um vídeo e publica esse vídeo e ele fala de uma forma a situação que se encontra a nação brasileira, não generalizando, mas uma boa parte que está ficando sem sentido, sem noção, não está tendo valor de nada. Não vou falar aqui o nome da rede social, mas vocês já vão saber, já, pela thumbnail aqui do vídeo, vocês já desconfiaram. Olha só que ponto que chega o ser humano, ou vou me corrigir, que ponto que está chegando o ser humano, em vez de estudar, em vez de ler, em vez de correr atrás de algo. É lógico, todos precisam ganhar o seu dinheiro, todos precisam ter o seu dinheiro. Não estou contra o ganha-pão de cada um. Mas eu vejo, assim, a parte que chega a ser algumas coisas muito ridículas, mas tudo isso por falta de uma nação que está um pouco ou totalmente desqualificada e nós precisamos nos apegar mais em Deus. Se você ver o relato que o deputado Nicholas deixa claro aqui para nós, infelizmente o nosso Brasil, ele se coloca numa pontuação na área da educação terrível, muito terrível, um absurdo. É uma tragédia, infelizmente. E eu quero que você veja esse vídeo, comente, compartilhe, deixe a sua opinião, o que você acha, se você concorda do que o deputado Nicholas Ferreira está colocando, da forma que ele vem falando, espero que você entenda também. E se você não concordar, você coloque aqui nos comentários que você não concorda. mas, não estou indo contra a rede social. Eu quero que vocês entendam. Eu quero que vocês entendam que ponto chega, que nível chega o ser humano para poder procurar o lado mais fácil da coisa, em vez de estudar, de se desenvolver, de correr atrás e ser alguma coisa, se passa ao ridículo em algumas coisas e é isso que muitos querem que aconteça no Brasil. Querem que tenha pessoas desinformadas, querem que tenha pessoas que não sejam muito cultas para que eles possam fazer da forma que eles quiserem e possam deitar e volar. Então, preste bem atenção, desde já eu quero dizer que o deputado Nicholas Ferreira está de parabéns e que Deus abençoe a vida dele, a caminhada dele. Tem pessoas aqui que podem não gostar desse vídeo, mas preste muito bem atenção, assista esse vídeo. Você talvez não saiba, mas ele enlouqueceu. Hoje, antes de falar da coisa séria, como sempre, a gente vai falar das loucuras que estão acontecendo, como por exemplo, o NPC. NPC. Nicholas, o que é NPC? NPC significa non-playable character. Você pode falar, meu Deus, o que é isso? Isso aí é para uma evolução dos jogos? Isso é algo que vai trazer mais educação, segurança, saúde para o nosso mundo? Não, meus amigos. NPC é isso daqui, dá só um olhar. As pessoas ficam ali fazendo live na frente ali da câmera, fica recebendo ali alguns emojis e ela vai reagindo a isso e, consequentemente, vai ganhando dinheiro. Dá só uma olhadinha no que o mundo virou. Dá só uma olhada. É difícil até reagir isso. Ou seja, isso aqui que eles vão ganhando, é que eles vão reagindo. Então, por exemplo... Cafézinho. Cafézinho. As lives de NPC se popularizou... Por exemplo... Arara, rincha, Nayara Lima. Obrigada, bichinha boa. Arigatou. Que a versão caminhou em cima. As pessoas fazem esse tipo de live por ser uma maneira fácil de ganhar dinheiro sem muito esforço. Não dá. Aí, quando o cara ganha uma rosa, por exemplo, aí tem esse aí, por exemplo. Esse novo fenômeno da internet tem encorajado muito. O... Café, 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 café. Aí o cara fica imitando ali um personagem, né? Você fala aí, mas qual que é o problema? O cara tá ganhando dinheiro, etc e tal. O cara quer ganhar dinheiro com isso pra mim? Não tem problema algum. Mas eu também não posso me isentar de dizer que, enquanto isso, dá só uma olhadinha aqui. Olha se não é ele. O ranking da educação. E cadê o Brasil aqui? Não tá. Porque, obviamente, vai estar o quê? A China. Eu não sei se você sabe, mas o TikTok foi feito por um chinês. E, claramente, ninguém aqui tá demonizando o TikTok. Até mesmo que eu tenho e posto os vídeos lá e todo mundo gosta. Mas eu não posso deixar aqui dizer pra você que há uma agenda de imbecialização do Ocidente. Que não tá tendo muita dificuldade, né? Até mesmo tudo que eles trazem pra cá, a gente engole. Enquanto isso, a China, que criou o TikTok, mas lá eu tenho certeza que não tá essa besteira, tá em primeiro lugar, ó. Em leitura, matemática e ciência. Singapura, também Estônia. Aqui, ó. O Brasil não tá. Dos quatro aqui, ó. Dos cinco primeiros, a Ásia tá em primeiro, segundo, quarto e quinto colocado. E o Brasil? Olha só que surpresa, não é mesmo? O Brasil tá entre os piores em ranking mundial. Tá aqui, ó. No lugar 65, né? Em 70. Nações avaliadas aí em matemática. Aí você pensa, nossa, em 2023 nós teríamos carros voadores? Não. Em 2023 você tem isso aqui, ó. Você poderia me ajudar com o presente? Pra me tomar uma cachaça? Pelo menos, gente. Pelo menos o cara foi, o cara me foi sincero. Você poderia, por gentileza, me dar um dinheirinho pra eu tomar uma cachaça, né? Isso é caso o Lula fizesse NPC. Davaria aí, ó. O Lula, quando acorda, obrigado pelo café. Eu amo Corotinho. Obrigado pela Rosa Enoque. Obrigado pela Rosa Enoque. Obrigado pela Rosa Enoque. Obrigado. Aí você pensa, né, o pessoal lá atrás que batalhou na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, pra ter um país aí, né, livre, com princípios, com os jovens, né, estudiosos, filósofos, pra poder chegar e o brasileiro agora, né, o jovem tá dessa forma aí. E fazendo uma reflexão, né, de antigamente, infelizmente, muitos morreram pra poder ter a liberdade que a gente tem hoje. Mas essa liberdade não era pra ser conquistada pra poder fazer isso. Era pra poder, realmente, você ter uma sociedade mais justa, uma sociedade com paz, uma sociedade que preza pelos bons valores. E dá só uma olhada aí nesse vídeo, que é um veterano, né, de guerra lá nos Estados Unidos, que, enquanto isso, os jovens ali em volta estavam zombando, cuspindo dele, né. Essa é a nossa juventude. Pra poder conquistar, né, a liberdade. cidade ali dos americanos, e vem esse bando de pateta aí, né. Dá só uma olhadinha nesse relato aí desse também veterano de guerra. Dá só uma olhadinha. E aí, hoje, eu sou so upset que a coisa que fizemos e a coisa que fizemos, e a coisa que fazemos, e a coisa que fomos para, e a coisa que fomos para, e a coisa que fomos para, e a coisa que foi, foram todos os que foram lá na drain. A nossa cidade foi para o mundo do céu, em um handbasket. We haven't got the country we had when I was raised. Not at all. Nobody will have the fun I had. Nobody will have the opportunity I had. It's just not the same. That's not what I was... That's not what they died for. I just... It's just... It's just about it. It's just about it. Eu te pergunto, por que não fica na embaixada que tem ali nos Estados Unidos e tem que ficar gastando o seu dinheiro? Dá só uma olhada aqui no hotel. Hotel de luxo, meu parceiro. Você aí, que acreditava que o Lula era pai dos pobres, ele só está fazendo mais filhos, porque está deixando você pobre e ele bastante rico. Ele tem esse patrimônio de 7,8 milhões de reais e só se hospeda aqui. Dá só uma olhada. Só se hospeda aqui. 3,5 milhões foi gasto com hospedais e 1,3 milhão com carros alugados. Muito amor. Mas com muito amor. Você aí, que acreditou que o Lula estava preocupado com você, preocupado em ajudar as questões aqui do Brasil, faz! Faz! É que eu estou puxando aqui a máquina. Faz! 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 Faz o L! E, ó, pra você, infelizmente, prometeu aí picanha pra todo mundo, tá recebendo uma abóbora, mas ele disse que algo vai entrar aí no final do ano aí, eu só não sei o quê, né? Enquanto ele fez cirurgia aí, a Janja vai assumir a sua agenda presidencial. Dá só uma olhada, ó. A gente recebeu aqui com... É... Em primeira mão aqui, exclusivo, a agenda presidencial aí da Janja. Dá só uma olhadinha aqui, ó. 11 horas, acordar. 11 e meia, almoçar a picanha, que você não recebeu, mas ele sim. 13 horas, fazer as comprinhas, né? Tá achada na Shopee. Às 13 e 30, o coxilinho da tarde. 5 horas, um cafezinho da tarde com o Maduro. 8 horas, uma novelinha da Globe. 21 horas, não pode perder o Jornal Nacional, né? Verificar ali se a assessoria de imprensa tá fazendo o trabalho certinho. E 22 horas, né? A mimir. Enquanto isso, você fala assim, poxa, mas o Brasil deve tá bem demais. Educação, saúde, infraestrutura. Dá só uma olhadinha como tá o nosso Brasil. Eu recebi esse vídeo aqui, ó. Dá só uma olhada. Eu recebi esse vídeo aqui, ó. De uma ponte em Minas Gerais. Da BR-367. Dá só uma olhada nisso aqui, ó. Isso aqui é uma ponte, tá? Ô, meu Deus do céu. Abriu aí todos os WhatsApps de todas as pessoas. Problemas, o WhatsApp não é meu. Olha lá, ó. O caminhão caído. Porque isso aí é uma ponte. Alô, Demit. Alô, Demit. Olha lá, ó. Dá só uma olhadinha. Isso é uma ponte, tá, pessoal? Da BR-367. Lá em Minas Gerais. Isso aí é o caminhão destruído. Por que aqui, ó? Isso aqui não tem condição. Sério. Na boa, isso aqui não é uma ponte. Isso aqui parece uma maquete infantil. E pessoas passam em cima disso aí. E o que vai gerar, ó? Vai gerar isso aí, ó. Morte, né? A gente fez um ofício pro Demit. Porque essa estrada, essa BR, é responsabilidade federal. Ou seja, responsabilidade do Lula. Pra que seja restaurada essa ponte. Seja feita, né? Uma ponte aí de verdade. E não isso aí, né? Aí eu mandei lá. E dá só uma olhada que foi a resposta. Ponte nova, ponte nova de novo. Segundo o Demit, está liberada para o tráfego normal de veículos. O que você acha? Dizendo o Demit, as tábuas agora são mais fortes. É só mirar no meio e não ir em direção dos cones. Realmente, o brasileiro passa uma dificuldade muito grande, né? Enquanto o seu presidente aí tá gastando sua grana, o Brasil tá assim, né? E por fim, as nossas heroínas, o quarto poder no Brasil, a Chia do Zap, deram um show de patriotismo lá do Lula, lá em Nova Iorque. Vem cá lá em Cuba! Presidente, não me empurra! Aqui você não pode me empurrar, tá bom? Não me empurre! Não me empurre! Ladrão! Ladrão! Aqui você não encosta, não! Não encosta, não! Não me encosta a mão, ok? Ok? Não me encosta a mão, ok? Lula ladrão! Seu lugar! Eu tinha zendo o Zap no final de meter um Lula ladrão, seu lugar na prisão. Esse daqui é o presidente chamado Trans Popular. Ele se sente popular, mas ele não é, né? Eu duvido. Ele andar aqui assim, ali na Avenida Paulista, dar uma caminhadinha ali na Praça da Liberdade em BH e ali em Copacabana, né? De fato, a coisa não tá legal. Não tá legal aí pro presidente Lula, né? Mas tá pior pra gente, né? Tá pior pra gente que tem que aguentar esse cara aqui na nossa presidência, né? Enfim, tamo lutando aqui em Brasília e expondo aqui pra vocês basicamente o que tem acontecido aí nessas últimas semanas, né? Pessoas ficando imbecializadas, o seu presidente gastando aí o seu dinheiro a rodo. O nosso Brasil aqui sendo segurado aí literalmente, né? Por tábuas. Mas, se você achou ruim aqui, ó. Está aí, meus irmãos. Agora eu gostaria de saber da sua opinião. O deputado Nicolas Ferreira exagerou? O que ele falou, mostrou? Da forma que ele trouxe até mesmo a situação? Eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários, respeitando uns aos outros, o que você acha? O que você acha de tudo que você está vendo, o governo, de tudo que está acontecendo, o rumo que as pessoas estão tomando por falta de sabedoria, por falta de conhecimento, por falta de buscar a Deus, por falta de se esforçarem em algo que tenha valor, pra que sejam algo valorosos, ou melhor, valorosos? O que você acha? Eu gostaria de saber da sua opinião. Me siga no Instagram, Olavo Amaral. Desde já volto a dizer que Deus continue abençoando o deputado Nicolas Ferreira, guardando, livrando e lhe protegendo. E Deus te abençoe. Estamos indo a um a 100 mil inscritos. Se você puder me ajudar, conto com o teu apoio. Compartilhe o link deste canal. Compartilhe os demais vídeos. Vá aqui nos demais vídeos. Quando você faz isso, o YouTube entende. O conteúdo está sendo relevante. Manda para outras pessoas. E você me ajuda a crescer o canal. E eu lhe dero uma palavra de bênção para a sua vida. Tudo que você colocar em tuas mãos. Abençoado será em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.